Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo Dad by Daylight Hoje é hoje pra gente jogar de... Eu tô brabo, mano Fred Krueger, mano Sim, Fred Olas aqui no canal novamente Uma partidinha que eu retirei ali de live Que eu achei bem interessante trazer pro canal Eu sei que muitas pessoas ainda não me conhecem na Twitch O pessoal ainda não segue totalmente lá e tudo mais Eu sei que o meu canal é um pouco maior aqui no Youtube Então tem partidas que só vai acontecer em live Vocês só vão ver em live Mas algumas delas eu vou retirar pra postar aqui no canal Pra pessoal que só segue no Youtube aqui Ter a vantagem de ver o vídeo aqui também, beleza? E essa partidinha, mano, ficou muito, muito, muito disputada Eu simplesmente dei 100% de mim com o Fred Krueger nessa partida O que vocês vão ver nessa partida de hoje É basicamente 100% do Gigão jogando de Fred Krueger É tipo, o máximo Eu acho que não era SWF, acho que era um grupo solo, talvez um duo, não sei Mas eram 4 sobre-eventes de alto MMR com uma boa noção de jogo, velho Eu tentei o máximo de mind games e usar as possas e tudo mais Vocês vão ver, mano, eu dei 100% de mim com o Fred nessa partida A partida realmente ficou bem disputada, bem competitiva Bom, não vou falar de builds, nem addons, nem nada do tipo Porque não é a intenção aqui do vídeo Não é um vídeo sobre builds e tudo mais Eu vou ter aquela build extremamente meta no Fred, né? Que é o Pop com o gancho do tormento e o ressonançador, tá? Então basicamente ele tá com a buildzinha que eu julgo a mais forte pra ele atualmente, tá? Então é isso aí, pessoal Não esquece de seguir aí nas lives, link na descrição Seguir nas redes sociais e Instagram ali pra gente trocar uma ideia E também cogite vira membro aqui do canal Se você tem e pode dar essa ajudinha a mais 2,99 valorzinho bem simbólico ali Se você já vira membro aqui do canal, ganha os benefícios e tudo mais, beleza? Dá uma lida aí no Seja Membro Grande abraço, pessoal Fiquem com o vídeo E fui! Tamo junto! Quintal do ferro velho Um mapinha aqui não é muito grande Eu gravei vídeo esses dias nesse mapa aqui, mano Olha o David Ok, um lado a gente tem que escolher, né, mano? Aqui eu vou só apertar W pra ganhar logo a pallet Ok Deixa eu tirar esse pessoal daqui, vai Deixa eu tirar esse pessoal daqui, vai E aí E aí Uhum 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 É, David, não deu muito certo. Eu vejo essas posses de sangue aqui, cara. Ok, pessoal todo naquele gem. Gancho do tormento, por favor, obrigado. Já vamos resetar esse gerador aqui, velho. Ok. Essas marcas aqui não estavam tão... Tão coisadas não, mano. Acho que tem alguém aqui ainda. Não. É, tem sim. Nice. Acho que eu vou ter que dar outro pop lá, velho. Ok. Isso aqui é um grupo forte, velho. Isso aqui é um grupo forte, velho. Isso aqui é um grupo forte, velho. Eu acho, né? Mas eles estão, tipo, comitando o gem assim a todo custo. Eles não vieram pra brincadeira, mano, esse pessoal aqui. Drop. Cara, mesmo com esse combo resetando 40% do gem, velho. Eu já tomei dois. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, ela não voltou. Ok, eu não posso perder muito tempo com essa guria aqui, velho. Foi. Full W. Preciso do David, cara. Isso. Preciso de ti, velho. Hum... Eu jurei que ele ia dar o Dead Hard, velho. Isso. Tá vendo como eles tão vindo aqui? É... Cara, eu não sei se é essa WF, mas... Eles jogam como um... Ela veio pra cair pra ele, pra ele não sair do jogo. Caramba, ela... Caramba, ela... Que cara comigo, velho. E eu não cheguei nela na outra volta. Tá. Ela tá me levando pra... Zona Morta. Onde não tem girador. Foi. Foi. Uhum. Se ela tivesse o Dead Hard, ela conseguiria, velho. Ok. Aquele outro gem também tá zerado. Vou dar o pop aqui. Ok. Preciso de ti, velho. Apesar da tua amiga sair do jogo... Eu vou jogar como se ela tivesse um DS. Eu preciso te pegar, cara. Antes da tua amiga conseguir comitar aquele girador ali. Ó, como ela me leva pra longe. Como ela me leva pro lado. Que não tem nada. Só que esse cara não jogou das melhores, velho. Calha. Calha, só vazou. Sai. Não, não é aquele gem, caralho. É esse aqui. Eu tô literalmente jogando dano na minha vida aqui, tá? Isso aqui é uma partida onde o killer dá a vida dele. Porque ele não pode cometer erros. MMR é alto isso aqui. É, mano. Aqui já não tem mais nada. Ela vai tentar o Dead Hard. Eu não vou deixar. A mina termina aquele gem. Viu? Ah, eu vou levar 2k, velho. Eu vou muito levar 2k. Eu vou levar 2k, velho. 2k com 2, 4, 6, 7, 8 ganchos de Fred. Ok. Isso aqui seria uma partida balanceada. 2k, 2k. 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 Tinha um cara aqui, velho. Ele chega no portão bem de boa. GG. Muitos diriam que isso aqui é uma partida balanceada. Eu matei 2, saiu 2, fiz muitos ganchos. Mas eu não tive basicamente nenhuma chance de vitória desde o começo dessa partida aqui. E olha que eu joguei basicamente perfeito, velho, né? GG. O David e a Yun. Era o elo um pouco mais fraco. Só que ainda assim são bons jogadores, tá ligado? Tipo, pode não ser os gods do gods, mas são bons jogadores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.